Jade Magalhães, namorada de Luan Santana, maltratando as fãs do cantor? Pelo menos foi o que afirmou um colunista esta semana. Parece que Jade teria destratado algumas fãs de Luana Bahia no último fim de semana. Tudo aconteceu quando algumas meninas ganharam uma promoção que dava acesso ao camarim de Luan Santana. Enquanto aguardavam para entrarem no camarim do ídolo, segundo o colunista, Jade estaria com a cara de poucos amigos na porta. E uma fã teria ficado incomodada com ela. Jade então teria perguntado, você está se referindo a mim? Em contrapartida a tudo isso, o TV Fama recebeu um vídeo exclusivo de Jade Magalhães no aeroporto de Divinópolis, em São Paulo. O vídeo foi enviado por uma fã de Luan Santana e mostra o quanto Jade foi atenciosa com meninas. Ainda segundo essa fã, Jade Magalhães é sempre muito querida com as fãs de Luan Santana. E Jade, que não gosta muito de dar entrevistas, já havia falado sobre esse assunto com o TV Fama. E a minha namorada é lindona. Olha que gata! Vai casar quando, Luan? Ainda não estamos programando isso ainda não, estamos curtindo. Estamos curtindo. Curtindo sempre? Estamos só curtindo. Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá, você está em tudo, tudo, tudo o que eu preciso. E ela é ciumenta, Luan? É ciumenta, gata? Esse tem fã, hein? Fã não. É ciumenta não, é tranquila. Tranquilão, aquelas rodeias, aquelas grandonas chegando, passa de boa. Não, ela já acostumou, já está tudo certo. Está tudo certo. Mas parece que o tempo passou e o namoro vai indo cada vez melhor. Prestes a completarem um ano de namoro no mês que vem. Jade e Luan devem ficar noivos. Parabéns ao casal. E eu vou estar te esperando, nem que já esteja velha e a gaga. E eu vou estar te esperando, nem que já esteja velha e a gaga.